eu estou vou apresentar para vocês uma ferramenta sensacional sensacional mesmo beleza vai ser rapidinho que está a linux beleza um produto maravilhoso para você 550 watts de potência pulverizadora 550 watts certo gente aqui está ela beleza então vou mostrar para vocês esse fenômeno beleza que nós temos as instruções aonde vocês nunca podem deixar de ler todinho e estudar certo quanto mais você estudar esse livrinho aqui ó mas você vão ter durabilidade no seu aparelho certo gente nunca vão deixar de estudar antes de usar beleza manual certificado de garantia beleza aqui tem tudo que você precisa para você conhecer essa menina maravilhosa beleza ó tudo tudo que você precisar tem conselho desmonta como você limpa como você faz tudo beleza aqui nós temos a assistência a rede da assistência técnica que é nacional certo ó beleza ó todos os autorizados estão aqui certo todas o nosso país aqui do nosso brasil só para vocês aqui alguma coisa aqui deixando uma goza certo amazonas que nós temos ceará certo então vamos lá agora vou mostrar para vocês os acessórios que compõem a máquina beleza então nós temos aqui uma esponjinha né ó tá vendo aqui ó certo de colchão aí vocês podem tá isso aqui é o feltro né mas é uma esponjinha beleza ó então aonde que ela vai aqui atrás da máquina tá ela vai aqui ó mostra pra vocês aqui ó que está a menina beleza 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 está aí sendo vendida aí no mercado livre certo beleza tem uma live aí eu vou deixar dentro da live também para vocês aí ver a live certinho aqui alguma coisa algumas informações né parece uma metralhadora tá vendo aí ó ó que beleza beleza a marca dela está aqui ali nos marca estamos aí amputando as dificuldades aí facilitando a divulgação no nosso canal beleza beleza estamos com linos certo gente então vamos lá os acessórios só esse a esponjinha vão colocar daqui ó certo para ser como filtro muito simples qualquer colchão tem isso aí certo gente uma esponjinha de lavar louça qualquer coisa qualquer coisa muito muito simples demais aqui nós temos a tampinha não é aonde a gente fecha aqui ó aqui não pode sujar certo gente tá sempre limpinho não pode entrar é é é é a contaminante que seria é algo inflamável não é pó de de cota de cota cerâmica então tem que tá sempre é trabalhando com limpinho para não entrar sujeira aqui dentro do motor aqui é um motor certo gente eu vou abrir para vocês novamente eu vou abrir para vocês novamente para vocês conferir aqui ó tá mais pertinho aqui tá ó eu tô até ligando ele para vocês verem beleza então esse aqui é simplesmente um filtro certo gente ó para não contaminar a máquina certo não contaminar a máquina isso aqui é isso aqui é a portinha daqui da do receptáculo né do receptáculo aqui do a segurança da máquina beleza aqui nós temos o gatilho beleza aonde vocês têm a regulagem aqui ó mais tinta menos tinta né é mais leque né na verdade ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó mais leque menos leque ó aí vocês vão pôndo pra lá vão pôndo pra cá ó certo menos menos ainda beleza então aqui vocês vão regulando certo então vamos deixar aqui no máximo no máximo vamos deixar no meio deixar no meio porque eu vou pôr a tinta e está tinta só vocês aguardar aí que eu vou pintar aqui para vocês verem agora beleza aqui é um travador gente ó aonde você trava aqui tá vendo aqui ó ó onde você trava tá vendo segurança beleza deixa ver mais aqui é pra você limpar mais fácil né você vai você pode fazer a limpeza retirar aqui tirar o tambor também mas creio que não precisa se nem mexer aqui você pode tá limpando por aqui mesmo certo aí você vai fazer o que você vai limpar e põe uma buchinha lá dentro para tá limpando com a buchinha aqui para ficar sempre limpinho certo gente tá certo esse aqui não tem não tem nada não tem nada para dar defeito beleza não tem nada para dar defeito perfeitinho perfeitinho então aqui vocês vão é é ter aqui esses acessórios aqui tá certo certo esse aqui é o jato e esse aqui é o bico e esse é a porca beleza você vão ter vocês vão ter aqui dois jatos diferente ó vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui ó mais perto aqui ó o bico um é mais fino e o outro é mais grosso certo gente ó estamos aqui no meu cantagalo né a igreja está funcionando aí aí aqui é mais fino tá vendo então vocês tem um mais fino para lá para é solvente né e na verdade o solvente é bem mais complicado né vou informar para vocês que o solvente é mais complicado porque depois de você usar é o o verniz ou então uma tinta bem deluída gente a tinta tem que ser deluída para isso vocês têm que olhar isso aqui ó estudar isso aqui direitinho entendeu para tua máquina ter durabilidade aí não de seis meses que a garantia seis meses está sendo vendido aí pelo mercado livre tá o link aí embaixo aí vocês podem ver no link direto comprar ela certo ó tá vendo linos então vocês têm que ter que ver bem isso aqui que isso que é muito informativo é muito importante para vocês não esqueça então estuda aqui primeiro não tenha pressa de usar né é a informação que eu dou para vocês precisa mesmo bem legal estuda bem beleza então vocês tem o bico aqui tem o tem o tem o o jato não é que esse aqui ó beleza vou botar mais próximo da luz aqui estamos meio de noite então eu quero mostrar para vocês aqui ó aqui vai o o bico né o bico o jato certo aí vocês vê o ver a grossura que vocês querem vocês podem usar até o mais fino mais grosso dependendo da deluição da tinta beleza beleza gente ó isso aqui é mais grosso esse é o mais fino a tinta então vou usar esse mais fino aqui certo ó vou usar esse mais fino aqui então vamos lá vou colocá-lo aqui beleza vou pôr a porca simplesmente a porca não tem não tem dificuldade ó tá vendo ó aí vocês vão pôr aqui ó vocês vão pôr aqui o sentido que vocês querem o facho certo gente ó ó vocês querem o facho do lado vocês põe aqui aperta aqui ó vocês querem o facho do outro lado vocês põe o facho para ir do outro lado certo entendeu então vamos lá então vamos pôr o facho é nesse sentido para mim usar legal a beleza nossa tal beleza BELEZA estou com uma lâmpada aqui que tá meio tenebroso temos né BU STEVE aqui aqui em São Paulo é não sei aí não é uma mould ok Trade então vamos pôr Ele aqui mais ou menos numa razão aqui certo por aqui né E aí USE DIRECT Certo Então aqui Formação bem rigorosa Esse aqui nós não vamos usar Vamos deixar ele do lado Então aqui nós vamos pôr a tinta Simplesmente pôr a tinta A tinta já está aqui Então nós vamos para a pintura Vamos dar uma mexida A tinta tem que ser bem diluída Tem que passar em uma peneira Se a tinta for velha Essa aqui é tinta velha Eu passei em uma peneirinha Para tirar sujeiras que tem na tinta Isso é um latex Você pode usar qualquer tipo de tinta Tanto que limpe a pistola Depois de terminar O importante é limpar O importante não é se apressar Quando termina o trabalho Depois que termina o trabalho Tem que ter calma e limpar bem a pistola Limpar bem os biquinhos que tem aqui Certo? Limpa os bicos, limpa ele direitinho Seca com água Seca com solvente Aqui vocês vão ter a informação todinha Certo? Aqui vocês vão ter a informação todinha É como que solvente vocês vão usar Como vocês vão usar Como vocês vão diluir Certo? Aqui é uma ferramenta nacional Certo? Temos aí seis meses de garantia Para vocês aí Beleza? Mas é nacional a ferramenta Toda com garantia Vocês vão estar Bem, bem, bem preparado Para fazer o trabalho Vocês podem A mulher usar É uma ferramenta leve Está vendo? Bem levinha Não é pesada Então vocês podem usar Ela dá um quilo e meio Se eu não me engano É um quilo e meio Mais ou menos A marca dela é essa aí Beleza? Então vamos lá Então vamos pôr a tinta Aqui dentro Vamos pôr a tinta Aqui dentro Certo? É que eu estou com a câmera Pendurada no pescoço Certo, gente? Mas vamos pôr a tinta Aqui dentro Aqui está bom, né? Agora vamos fechar Vamos fechar, né? Fechar bem apertadinho aqui Encaixar o bico aqui, né? O bico da mangueira Certo, gente? É rapidinho Mais um minutinho já E já termino pra vocês Vamos ter sempre Um pano na mão Pra vocês verem que caiu Um pouquinho aqui, não é? Mas tá bom Agora vamos lá Então É A posição está para lá Certo? Então vamos Deixa eu ver aqui Vamos abrir ela Vamos abrir ela todinha Aqui, certo? Isto Vou dar uma Esse bico aqui Ó Tá vendo, gente? Eu quero mostrar pra vocês Esse bico é o fino Certo? Então Isso que vocês têm que tomar cuidado Agora Na hora de vocês usarem A menina aqui Certo? Então esse aqui Ó Esse aqui É o maior Certo? É o maior Beleza? Então Vocês vão fazer o que? Vocês vão tirar esse bico aqui Ó Esse é o fino Certo? Ó Esse é o fininho É o mais fino Certo? Porque esse aqui é pra solvente Então não pode confundir os bicos Se não acontece isso A tinta não sai Então vamos lá Ó Vamos pôr o mais Certo? Pera um pouquinho Aí Vamos pôr aqui É muito fácil Ele tem seus encaixes certinho, né? Aonde que você pode tá Ó Regulando Certo? Aqui Vamos deixar ele nessa posição aqui Né? Nessa posição aqui Ele já tem o encaixe certinho Vocês viram, né? Ó Vou apertar Certo? Certo? Aqui Vocês vão destravar Tá vendo? Se vocês for pintar o muro Vou mostrar pra vocês Aqui a rapidez Ó Esse é o mais fino, né? Gente Esse é o mais grosso Quer dizer, né? Se vocês for pintar o muro Ó Aí vocês vão regular aqui Certo? Ó Regular aqui Até onde vocês verem Aqui Ó É rápido Se vocês forem pintar É Pode dar uma balançadinha A máquina é essa Certo? Você regula Certinho Onde vocês querem O tamanho do leque Certo, gente? Aí vai mais Ó Vamos lá Ó Não sei nem se tá dando pra ver Deixa eu me ver aqui Pera um pouquinho Aqui Certo? Aí vocês podem fazer Tá vendo, gente? Na medida que vocês querem Quiserem Eu vou mostrar pra vocês Aqui na parede Ó Uma parede bem legal Aqui, ó Vamos dizer Você tem essa parede Todinha pra pintar Certo, gente? Então, ó É isso aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo, gente? Pinta perfeita a parede Perfeita, ó Tá de noite, né? Vou pintar essa telha aqui pra vocês verem Tem umas telhas velhas aqui, ó Eu vou pintar pra vocês verem É que ela tem que ficar nessa posição, gente Não pode esquecer Ela tem que ficar nessa posição Não pode trabalhar É com muita inclinação Ela pode trabalhar com um pouquinho de inclinação Mas não muita Beleza? Não muita, gente Não pode trabalhar assim Que é um motor Então é um motor Trabalha de pé Beleza? Então por esse motivo Deixa eu passar pra cá Eu vou pintar mais um pedacinho desse número Pra vocês verem melhor Como que ela é rápida Muito rápida Ó Eu tô de longe, ó Tá certo? Tô de longe, ó Bem longe De novo Acabou até com a tinta já Que eu coloquei Tá vendo? Mas já deu pra vocês terem uma base, né? Vou pintar aqui Dá pra vocês pintar telha Dá pra vocês pintar móveis Dá pra vocês pintar tudo Beleza? Assim está a maravilha Beleza? E aí vocês vão vendo Testa Vão vendo a fluidez, né? O que manda é a fluidez da tinta Certo, gente? É a fluidez da tinta É que manda Do trabalho Certo? A fluidez Então vocês Aqui é um pouquinho de latex velho Que eu tinha aí Misturei Só para que vocês possam ver Como que é A nossa ferramenta Certo? Linus Que está com nós aí Estamos aqui, é Fazendo aqui Um trabalho legal com ela Aqui, ó Show de bola Garanto pra vocês Se vocês não vão se arrepender Nunca Beleza? A máquina é essa aqui, ó Linus Certo? De novo, gente? De novo, gente A CIDADE NO BRASIL